Fala meu povo, saudações rubro-negras a todos vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa TV Arena. Curta, compartilhe os nossos conteúdos para mais rubro-negros ficarem sabendo de tudo, do nosso Vitória. E claro, clique no sininho para ativar as notificações e também se inscreva aqui na nossa TV Arena. Estamos com a meta de chegar aí a 5 mil inscritos. Estamos com 3 mil e 200, se não me engano. A meta é chegar a 5 mil e contamos com todos vocês, beleza? Vamos lá falar de novidades, falar de mercado da bola que está movimentado. Vamos trazer uma certeza. O volante Léo Gomes será jogador do Vitória em 2023 e 2024. Pois é, Léo Gomes renovou por dois anos com Vitória. Léo que tinha uma cláusula contratual para bater metas, essas metas foram alcançadas na disputa da Série C. E hoje o Léo Gomes renovou automaticamente com Vitória por mais dois anos. Léo Gomes é cria da base do Vitória, tem 25 anos, um dos destaques do time na Série C do Campeonato Brasileiro. E é jogador do rubro-negro nas próximas duas temporadas. Léo Gomes, que foi vendido para o Atlético Paranaense em 2018, rodou por América Mineiro, Chapecoense, São Bernardo, do interior de São Paulo. Até voltar para o nosso Vitória, onde vai permanecer por mais duas temporadas. Muito boa sorte ao nosso Pitbull, Léo Gomes. E também quero destacar duas possíveis renovações. Possíveis porque tem traves aí nas conversas. O atacante Trelles e o zagueiro Alain Santos. As conversas estão com um pouco de dificuldade. Segundo o presidente Fabio Mota, informou em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia. Então, e aí? Será que Trelles fica? Será que o Alain Santos fica? Eu até me encontrei com o pai do Alain Santos que ele me disse, as conversas estão em andamento. Pode dar bom. Mas, vocês sabem, negociações, tudo pode acontecer, inclusive nada. É melhor esperarmos para saber. O que você acha da renovação de Léo Gomes e das possíveis permanências de Trelles e Alain Santos? Deixe nos comentários. Vamos interagir aqui na nossa TV Arena. Beleza? Um grande abraço a todos e eu volto já. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.